Elite 3, você que acompanha aí pelo Dicas F1 em formato de estreia, acompanha a largada aqui do Elite 3. Pega grande agora ali com o mergulho, o carro da Williams passa a primeira posição, Ande careca, Luciano Gasparo, tô guardando a segunda posição, vem perdendo a posição ali, vem perdendo o rendimento, aproveita bem o Mário Márcio, larga muito bem pela quarta posição, escapa bem ali o carro da Alfa Romeo, largada muito boa dos pilotos nesse início de sessão aqui do Elite 3. É você acompanhando a estreia do Dicas F1 em mais uma transmissão ao vivo pela RPM Esportes. Vem pra dividir o F1 ali pela quarta posição, a briga é bonita, ali na curva 5. Os pilotos tomam um pouco mais de cuidado nesse começo de prova que foi mais tranquilo. Vai ficando o carro da Aston Martin de Wellington Aleixo. Teve prejuízo, os pilotos passam ali pela curva 5, depois a 6, 7, a 8, agora a 9. Vem muito bem, aí o piloto Edmilson na largada, o líder do campeonato, por enquanto se mantém muito bem na prova. E aí o Grigia pegou e deu um buraco ali envolvendo o Diógenes. Fica mais pra trás ali a Tauri do Diógenes, bandeira amarela aí no setor 2 e 3, já tem gente escapando ali na frente. Diógenes traz a imagem pra gente aí, Diógenes. O carro escapando ali no lado esquerdo. E o Diógenes volta em cima da zebra! Não, Diógenes, quase me mostra o seu borde se me dá uma dessa. Não tem como te defender, me ajuda a te ajudar, Diógenes. O Chapéu Palha também tem problema, os dois pilotos da Alfa Tauri. Olha essa briga envolvendo ali, o Falco que despencou de posição. Despencou de posição o carro da Alfa Romeo, ele foi ele que distracionou no S. Depois da caixa, depois da curva 10, quebra o barril, vai aos box. E pro McLaren no prejuízo. Aí pra troca de bico, vai pra troca de bico também José Londimar da Haas. Pitstop já no começo da prova para os pilotos. Luciano abre bem a vantagem ali na primeira posição. Abre um intervalo de tempo de 3 décimos. Na perseguição, vem bem o Edmilson. Os dois carros da Red Bull brigando por vitória. Na quarta posição, ali vem o piloto da Alpine. Vice-líder do campeonato pressionando o Thiago... Emmanuel... Thiago... Thiago... Leonel. Thiago Leonel. Lembra do Messi, Zaca. Vamos esquecer. Tito. O Cláudio tem que tentar manobra ali no ponto perigoso. Ele recolhe, tá arriscando demais. Ali o carro da Mercedes colado no carro. Não, velho, da Alpine. Colado no carro da Alfa Romeo. Eles balançam de um lado para o outro. Ele tá molhado no retrovisor. O Cláudio Marril tá fora. Caiu da sessão o Cláudio Marril. Tem muitos problemas o Cláudio Marril. Que chegou de última hora aí. O Douglas Boles vem para assumir a posição. Faz a ultrapassagem. Assume a P3. Ainda assim, insiste ali o piloto. E aí deu lag. Novamente esses problemas de travamento. Aí fica difícil. Dá para ter uma disputa limpa. Toda corrida, o Douglas Boles está com esses problemas. E não sei se era ele ou o piloto. Aí vai ter que ver o que é o phone board. E de careca vai ficando ali com o carro da Williams na sexta posição. Espencaram os pilotos aí que andavam no pelotão da frente e se mandaram as duas Red Bull. Sensacional disputa aqui no miolo. Se segura ali Alfa Romeo no meio da Mercedes. E também o Williams. As duas Williams na briga. Funan e Andy. Eles vão espalhando. É o terceiro colocado ali na briga pelo campeonato. Funan mandou ali pelos cantos ali. O Williams se complicam. Vão para a curva 4 já meio que espalhando. Zona perigosa aqui em disputa na Espanha. Parada apenas para o Kevin Barril que tenta voltar na conexão. O Paul vai perdendo posição lá com o carro da Falmel sendo ultrapassado na curva 5 pelo Henderson. E aí o Henderson vai fazer a manobra com o carro da Ferrari. E aí o Fal joga por fora. Não facilita. Os pilotos vêm para dividir. É sorte disputa legal. É o Elite 3 mostrando a que vem hoje aqui. Os caras curtiram a Espanha. Segura, Fal. E a volta rápida de Wilson por enquanto com o melhor tempo na prova agora. E eles continuam brigando. Sensacional briga. O Paul vem colocando por fora. Ninguém facilita para ninguém. Eu também estava brigando com a IA para esses lados aí. E ele vem por fora para dividir praticamente uma volta inteira ali. O Henderson com o Fal. Agora a Chiquena é pequena. Segura ali o Ferreira. Gasparuto vem para abrir. E traz no vácuo ali o carro da Edmilson. Os dois carros da Red Bull. Eles vêm para fechar a volta ali. Alfa Romeo do Fal na décima posição. E agora no vácuo a Ferrari. Tito é ultrapassado. Aí no mergulho por fora. Ali é o Williams por dentro na manobra da curva 1 e 2. Vai para brigar. Pega o Williams e toca no carro dele. E de careca faz a ultrapassagem. Marcel Rosa vem na sétima posição ainda muito bem depois da arrancada. É o carro que ganhou mais posição. Está aí o destaque na transmissão até agora. O homem está nervoso hoje aqui. Marcel Rosa. Simplesmente décimo nono. A sétimo lugar fazendo uma das melhores largadas dele aqui no clube. Quando o Gabriel vai na briga lá pela décima quarta posição contra o Ilouks. Igual a colocado ali do lado da McLaren. Vai em ritmo agora da curva 5. Cuidado aí. Um traseirar vai todo mundo para o marco. Que sensacional o começo da corrida aqui da Litt. Vamos lá. É P2 está dizendo ali. Horculando para a Alisson Tico. O Alisson por enquanto já está na P3. Vai muito bem os Mercedes na prova. E o Alisson escapou. Esse é caro o Alisson, hein? Esse é caro o Alisson ali que ele foi lá para trás. Vai perdendo muitas posições. Agora vem no ataque ali o Douglas Mouros por fora. Vamos ver se vai dar sorte na disputa. Agora o carro da Alpine. E no mergulho se defende a Mercedes depois da escapada do Chinquene. E a pressão é do Douglas Mouros para cima dele. Liga bonita de acompanhar cada ponto da curva. Espanha, a pista é larga. E permite essas disputas lado a lado. E novamente cai da sessão o barril. Chegou em cima da hora. Aí é zica. O jogo não perdoa o último que entra na sala no crossplay. Infelizmente. E o Fal vai perdendo muitas posições. Não quebrou nada. Mais uma estacionada aí do carro da Alfa Romeo que está nos altos e baixos enorme. Na oitava posição ainda o Douglas não desiste. Traz com ele ali a Aston Martin do Gabriel. Barella e o Henderson. Douglas Bolles cai da sessão. Olha aí. Estão falando? Está com dificuldade aí. Muito piloto caindo. Quando a corrida é boa, né? E o mergulho ali do Henderson. E o Barella está esperando para manobrar ali para cima do bote. Dado para não ser jantado aí pelo bote. Enquanto isso, na primeira posição, a ponta na reta dos boxes. Luciano Gasparotto e Edmilson. P e P2. Uma volta rápida atrás da outra. E o Edmilson vem para cima. Vamos ver essa disputa entre os carros da Red Bull. O Edmilson vem para passar. E passa no DRS. Assume a primeira posição ali, Edmilson Santos. É o novo líder da corrida. É o novo líder da corrida de Edmilson nesse momento. Mais ultrapassagens rolando por lá. O Chapéu fazendo uma ótima prova também aqui para a Tauro, hein? Vai aproveitando aí o bote do Douglas Bolles. Ele assustou um pouquinho. Essa imagem sensacional aí da curva A3. Chega a encostar ali um pouco no ritmo aí o Igor Galeno. Chapéu-Palha. Vai passar ali o Douglas Bolles. Sexto Douglas Bolles já voltou para a sessão para assumir o carro. Uma pena aí o Douglas Bolles ter caído. É um campeonato muito aberto aqui. As disputas... É, você secara o cara. É, o Eclan. Vamos ao P2. Calma. Espera a coisa comer, começar. Olha o Aleix. Aleix e Dio. DRS para ele. Atirada de pé ali o Aleix. Fica atrás dele. Edmilson faz a volta rápida para abrir... Quebrar o DRS do Luciano Gasparotto. Kleber estava tentando voltar. Bora, Kleber. Bora para ajudar a McLaren que está no sufoca aqui hoje. No Tizaca, bastante piloto vai continuar no 22. Olha, já temos 20, viu? 20 pilotos que vão continuar no 22. Agora, metade que é clube no meio da semana e metade que é futebol de semana. Aí tem que ver se vai fechar o grid, né? Não adianta nada meio grid cada dia. Setor 1 tem bandeira amarela. Escapada. Uma só! Está fora a Ferrari! Safe de cada pista! Enderson pega o carro de rodada. Não sei se era o próprio Alisson, Tico. O Enderson está fora e temos Safety Car aqui no Elite. Está demorando, mas está demorando. Mas estava demorando, Zaquinha. Está a galera rodando e chamando o carro de segurança. O barril já leva para os boxes. É... Estava demorando. E sobrou para o Enderson. Muito azar. Não conseguiu dizer. Ah, é coisa de corrida. Acontece. Tem que ver. Foi-se embora. Vida curta aí para o carro da Ferrari. Ferrari nessa temporada. Se é na Fórmula 1 real, ela está zicada. Não espere. Hum... Já sei o que aconteceu. Já vi o que aconteceu. Na hora eu tive o feeling. Mas eu quero saber quantos likes a gente está aí. Câmera da Morte e ação. Quantos likes? Vamos ao replay da largada. Quanto isso? Quanto isso vamos ao replay da largada? É, uma largada tranquila. Bonita. Depois já estamos na curva 3 ali. Escapou bem o Endicareca na primeira posição. Binoto deve estar sorrindo agora. Mas olha... Quantos likes a gente está aí? Quantos likes a gente está aí? Dá uma salva de 30 likes. No mínimo. No mínimo. Tem 50 pessoas acompanhando aqui. Vem fã do Dicas. Vem inscrito da IPM Sports. No mínimo 30 likes para mostrar o que aconteceu nesse lance aí com o Henderson. Na Ferrari a gente já viu um Morte. Vocês estão participando da enquete, mas estão esquecendo do like. O pessoal ali falando que o VBS vai continuar apelão no próximo jogo. E aí? 30 likes? Pegar ou morrer? Faltam 4. Vou dar até o F5 aqui para ajudar. Que de repente estou atualizado aqui. Data Folha que atualiza os likes aqui, né? Não descansar. Margem de recepção para mais e para menos. Mas por enquanto temos 25 likes. 5 likes aí para a gente se acompanhar. Está no gatilho, ó. Ó. Está no gatilho. Vamos saber o que aconteceu. Mas vamos mostrar daqui a pouco. Todo mundo alinhado com o Safety Car. Aí os compostos de cada piloto. Tem gente caindo da sessão. 29, 30 likes. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Famosa curva 3. Edson Alisson. Bandeira amarela. Ele meio que assusta a distração. Aí. E pior que a Ferrari botou a Mercedes no prumo. Ela simplesmente falou. Side pod zero é uma ova. A Ferrari foi lá e colocou um side pod na Mercedes. Passa ali a curva 1. Essa curva aí tem que tirar o pé mesmo. Não pode fazer pé embaixo. Mas aí foi pegar a Zebra mesmo. Pegou a Zebra. E aí a Ferrari chegou e chapou o carro dele. E o mais detalhe. Não quebrou nada, né? Não quebrou nada, né? Deu ruim para a Mercedes. Deu ruim para a Ferrari. Mas acho que na Mercedes foi o menos pior. E aí a Ferrari precisa se benzer, gente. Não tem jeito não. A Ferrari precisa repaginar tudo ali. Porque simplesmente falaram. Gente, vamos restartar isso aí. Vamos estudar o F1 2023. Vamos trabalhar com o carro do F1 2023. Lando dicas. Que a Ferrari nessa temporada não está dando bom. Não está dando bom. Agora, uma coisa interessante que a gente tem aqui. É que metade do grid parou. O Gasparotto da... Olha, a Ed Bull fez uma estratégia com o Gasparotto. E outra com o Edmilson. O Edmilson está fazendo o papel de Jacob Pérez. E o Gasparotto está fazendo o papel de Max Verstappen. Enquanto o E de Careca também preferiu parar. Vai ser um fuso E agora. Porque tem gente aí com meia vida já desse pneu médio. Economizando. Mais uma volta de Safety Car. Vai ser um fuso E isso aí. Vai ser uma confusão só. Aí os ganhos de posição dos pilotos. Pode ver que o Andy Twist, que é o Careca. Ele tem 10 posições perdidas. Porque ele fez o pit stop. E o Luciano perdeu só 4. Quem aproveitou o tempo delta. E perdeu poucas posições. Levando em consideração que muita gente da frente. Ia apostar em parada. O Alisson aproveitou para parar também. E aí você vê quem fez parada e quem não fez. É um grande momento estratégico aqui na Espanha. Com o pneu branco você leva até o final. Quem não parou cedo se deu muito mal. E aí a gente viu isso acontecer com o Felipe Braulio agora há pouco no Clube 3. Espanha, você tem que arriscar andar com o pneu usado. E não adianta esse negócio de ir para a boxe, vai para trás. Porque você praticamente tem uma volta inteira atrás do outro carro. E só passa na reta dos boxes praticamente. Ou mergulhando lá na caixa, na curva 10, ali no meio do mapa. Domingo, estamos aí. Zaquim, ansioso para o Fórmula 1 2023. E o Marcos Pereira da equipe da Somarte. Se tomar dano ali no side pod já era. A pancada foi forte, mas o Alisson está inteiro. Acredite se quiser. O Tico vem ali inteiro no assoalho. Está com 3% de dano no bico. Aquela pancada que ele levou, não quebrou nada do carro. Mas esse sistema de dano, o que quisesse quebrasse o carro dele. O sistema de dano do jogo é muito bizarro, cara. Uma pancada daquela ali que põe o carro no eixo. Põe o carro na pista. De qualquer forma, o safety car vai para recolher. E a gente vai se preparando para a relargada com o Edmilson Santos. É o homem. Ele que puxa a fila aqui. Previsão do tempo, por enquanto, agradável aqui na Espanha. Não chove. Não chove aqui na Espanha. Vamos ouvir o Edmilson acelerar. Vamos ouvir o Edmilson. Na primeira posição, o Funan vem em segundo, mas vem para ser engolido. O Williams vai sofrendo uma blitz ali dos carros da... Ah, não acredito! Está fora, Felipe Funan! Amigo, se isso não foi lag, o Capiroto se apoderou de 3 carros ao mesmo tempo. De título, praticamente, perde mais uma frenagem. Os pedais não me inverteram. Estava tudo muito bonitinho. Aí a coisa degringolou aqui na Espanha. Ele não consegue fazer curva. Teve algum problema ali. O piloto da Alfa, Romeu, não consegue fazer curva. A gente vai ver o replay do Thiago Leonel. Olha só o que aconteceu. Funan, a Mercedes. Ele não freia. Olha, amigo, destruiu. Cavalou o negócio ali. Aí é osso mesmo. O que aconteceu ali, amigo? A pancada da Alfa, Romeu, foi por fora. Quebrou o carro por cima. Quebrou o carro por cima. Rocket League? Rocket League. É aquelas bolinhas, né? Aí que bate nas bolinhas. Alfa, Romeu, ali do Thiago Leonel. O que será que aconteceu? O que será? Olha, tem um canal dos pilotos aí, hein? Ou não teve paralisação? Dá para a gente ver agora. É, tem um canal lá em mais baixo. Você vai ver lá. Um bonde dos pilotos. Lá vocês podem pegar. Que confusão. Loucos ali na 12ª posição. Box para o Marcel. Tudo que ele conquistou, perdeu. Mesma coisa o Tito. Arrumando o bico ali. O sétimo, Diógenes Rivas. Ele e o Igor Galeno se deram muito bem com essa encrenca. Ganharam muitas posições. É, o Tito não tem no cadastrado o canal dele lá, não. Do Funan foi jantado. Não precisa nem pegar o bordo do Funan, né? Não precisa nem pegar o vídeo do Funan. E agora mais uma. Diógenes. Ai, ai, ai. Ai, ai. O Diógenes é que eu pegar o bordo de dentro desse terceiro setor. Ele se traciona. Segura a criança. Ai, Diógenes Rivas. Segura a criança que o Luiz Roupa está chegando. O D'Errest está ativado. E o Douglas Bolles veio e era da 3ª posição. Vai embora. Você vê o Japão de Palha ali na 6ª. Estava ele e o Diógenes bem na fita. Olha isso, ó. Brigou com a Zebra ali de fora. Já arriscou demais. Ai, depois... Foi pra pista pisar demais. Aqui, amei o pé. Quarta marcha. Ai, ficou muito fechado. Volante virado. Travou roda pra salvar ali o Diógenes. Travou roda pra salvar. Terceira posição pro Douglas Bolles. Vem aí na zona de DRS. O Fawler agora é o nono. Pressionando ali o piloto, o Érito Aleixo. Caos. Tragédias. Tristeza. Vou buscar, hein. O Henderson não tem a live onboard dele lá, mas eu vou buscar o do Funan. Vou buscar o do Funan. O que que passa ali com o carro do Funan nessa batida? Com o carro, se foi lag, se não foi lag. Ele que anda na câmera do cockpit. Amigo, ele vai ver um carro da Alfa Romeo por cima do carro dele. Essa eu tô curioso pra ver. Essa eu tô muito curioso pra ver. Acho que vocês também, né, Cavalada? Essa eu tô bem curioso. Queria sofrer o ataque com o carro da Williams. Amigo, essa imagem... Alu salvou o piloto. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês aí amantes da automobilismo virtual. Segura o Tcham aí, o piloto nome Gabriel, que vai ali na sexta posição. Olha essa imagem aqui. Eu ainda não vou continuar a imagem. Ó, ó. Você já não... Olha onde a roda da Alfa Romeo tava. E não era o chinês, hein. Onde tá o braço do Funan e onde tava a roda? Vai vendo essa imagem aí. Daqui a pouco a gente vai replicá-la aí. Amigo, o carro da Alfa Romeo alçou voos. E não precisou do guindaste. Não precisou do garra. Como foi o Hamilton, que tá até agora no garra lá com o carro da Mercedes. Pra ser levado lá pra... O Funan sempre sofre acidentes espetaculares do clube. É porque ele andou dentro do cockpit. Já fui na live do Funan assistir. Zaka tá uma máquina hoje, snipando sem parar. Eu não. Nathan Romeu perdeu o freio e deu uma de Ayrton Senna. Você tá louco. O kit salva a vida no F1. O Alu salva a vida. Tem aquela música? Eita. Como é que é? Bels? E na briga aí o piloto do Ano Gabriel ali inventando a ultrapassagem. Agora o foul. Ai, ai, ai. Lá vem briga. E pra colocar do lado ali o Mario Marcio Spiller pra ganhar a posição. Vamos ver aí. Ele tá ali na briga com o carro do Ano Gabriel. E faz a ultrapassagem. É, a corrida ganha um ar de muita emoção depois de começar tudo bonitinho. Aí o Trilox com a equipe McLaren. Perdendo posições novamente. Novo bico quebrado. Rapaz, o McLaren tá aqui. Tá nesse tempo do orçamento. Tá batendo, não. Ô, Lulinha. Manda um... Não manda picanha, não. Manda amenda pra nós aí. Vai. Aqui no Dicas, aqui tá difícil. A gente precisa de verba aí pra troca de bico. Aqui tá feia a coisa. Manda um emendão pra nós aí. Um orçamento secreto. Um orçamento secreto. Emenda parlamentar. Emenda parlamentar não é orçamento secreto. Companheiros. O Hélio Taleixo aí tá com a 8ª posição ali contra o... O Ano Gabriel. Abre as mãos aí o carro da Ação. Eu vou buscar lá o bolo do Funan. Mas... Temos que passar pelo menos a nossa segunda meta da semana. Da noite. Que é de 40 likes. 52 pessoas acompanhando aqui na RPM Sports. Cadê a nossa meta pra subir mais 8 likes aí pra descobrir o que aconteceu com o Felipe Funan? Amigo Astro. Alfa, o meu beco colou. O título foi parar a 17ª. Enquanto isso, Edmil segue liderando pra vencer a prova. Por enquanto, dentro desse quê? Dentro das estratégias aqui. Tudo dentro dos planos com ele. O posto médio vai pra parar. O gap provavelmente não favorece agora. Porque ele pararia e voltaria na 9ª posição. E aí o Luciano Gasparotto, que é o 2º, vem assumir a liderança. É saber se vai dar certo essa estratégia. A Marela acaba sendo ultrapassada pelo Mario Massi Spiller. Não tem como dar troco aí na 5, né? Então ela teve que segurar. Aí o Marela, 6ª posição pra ele. Depois a ultrapassagem do Falco. Voltando pra corrida. Careca. Aí o Careca André Machado brigando ali com o carro do Dead. Vem pra chegar pra daqui a pouco ultrapassar. Vamos, Careca. Vamos com os bode. Um segundo mais lento. Zé Landemar botando ele no bolso ali. É a briga, rapaz. Se vocês ficarem dando mole aí, o Pietro de pau de assumir esse carro. Ele tá doidinho pra andar no treino livre na Espanha lá. Tô sabendo. Tá louco pra sair. A gente vai ter o Mick Schumacher na Mercedes. Então pelo menos o Pietro tá raso, né? Esse fim de semana, né? Já já o Pietro faz 40 anos e nunca pilota raso. Estratégias em mãos até agora. Com corrida trazendo muitas disputas legais. O Hélio tá lecionando o Gabriel. É a briga do momento. Vamos acompanhar aí duas telas essa batalha aí. Cinco likes. Cinco likes pra gente acompanhar o que aconteceu com o Felipe Furlan. Já tá lá na tela. Já tá engatilhada. Já tá engatilhada a manobra. É só você curtir a nossa transmissão do Dicas F1 que eu sei que você esqueceu. E você participou da enquete. E essa a gente vai ver em câmera lenta, hein? Essa eu vou ver em câmera lenta. Câmera lenta, câmera lenta. O barril acaba escapando ali. Perde a posição pro Marcel Rosa aí com o carro da McLaren. Quebra o DRS ali do Luciano Gasparotto. O Edmilson. Esse carro da Red Bull vem bem. Na nona posição aí tem esse trenzinho. O Eriton chegou. Vem ali pra cima agora a Mercedes. O ano Gabriel vai aos boxes. Alisson Tico faz a ultrapassagem por fora da reta dos boxes. E assume a quinta posição. Pit stop também acontecendo. Aí pro Gabriel Barella na nona posição. Aí a Aston Martin parando. Para também ali o Xande Figueiredo da Ferrari. São as trocas nesse momento. A Aston do Chapéu vem... O Alfa Tauro do Chapéu vem assumir a oitava. As posições são trocadas aqui. Se não der safety car, a corrida é do Gasparotto. Disse ali o Bruno. 37. Três likes. Três likes na transmissão. Três likes na transmissão. Já fez o ultrapassado. Colocou por dentro ali a Mercedes. E deixa aí o Alexandre Figueiredo pra trás. É o Marcel Rosa. Foi embora a Mercedes. Minha o novo. O Gabriel. Opa! O Edmilson ali no postbox. Muito importante na prova. Então ele para. O Edmilson aponta na reta. Aponta também o foul. O Alisson ainda pode voltar à frente dele. O Elton Alencha é o mesmo. O Edmilson vai se preparando pra sair. Tem todo o pitlane pra passar. Todo o pitlane o Edmilson tem pra passar. E aí ele perde a posição pra esses pilotos. E não perde pro Diógenes. Vamos ver como é que ele volta ali. Ele vai voltar no meio da Aston da Mercedes. É isso que faz. É isso que acontece. Ele volta ali muito bem na quinta. posição. Ainda tem chance na prova o José Alonimar. José Alonimar. Na décima quarta posição o piloto da Haas vai ter problemas. Sumiu no mapa. Bateu. Onde que tá o homem? A entrada do pit. Deu ré. E ninguém vindo aí não tem. Olha o Farromeu vindo. Ele vai manobrando pra levar pros boxes ali o Dete. Quebrou o bico lá direito aí o carro da Haas. Ô Zaquinha. Me perdi aqui. Desculpa. Aperteu o atalho aqui. Ele foi pro... Número do carro ali. O melhor. Foi pra cena do... Do streamer. Asamol vem pro carro da Aston Martin. Primeiro setor é do Furnan que abandonou. Segundo do Gasparotto. E o terceiro do Spiller. Do Mario Spiller. O Alessio agora briga com o Edmilson. Que vai aquecendo seus pneus brancos. O Alessio vem com o médio. Dezoito voltas vai parando aí o carro da Aston Martin. Elemetria desligada pra ele. Quarenta likes. Trinta e nove a quarenta. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Faul. Mostra pra gente aí. Câmera lenta. Amigo. Olha isso. Clu. Ó. Dá pra ver o bumbum do Tito ali, ó. Dá pra ver as... As ripas ali debaixo do soalho. Nudes. Segredos revelados da Alphonse. Olha onde foi parar, Alphonse. Só a sombra da Alphonse. Só a alma. Foi ali o Ghost, né? Amigo foi a batida mais espetacular dessa temporada. Alphonse, com o capacete, com a câmera. Já foi pro celular, Alphonse. Já foi pro chat do Vika, lá. É brincadeira, hein? Ele veio editando. É brincadeira, lá. É brincadeira. Vou tiltar. Já deu. Fecha o grupo, zaca. A gente tava acompanhando a transmissão ali, ó. Brincadeira, brincadeira. O voo da Romeo. Mas foi muito... Olha, só vendo o onboard do piloto. Pra gente saber exatamente o impacto que se gerou ali. Daquela... Saber se foi isso mesmo. Foi lag, mas foi feia a coisa. Pra lá de feia. E aí abreviar uma corrida assim cedo. Ninguém gosta. Eu não gosto. Eu choro pra caramba. Eu não gosto. O que é isso? O que é isso? O careca na décima posição do Glasborne vai pela sétima posição ali com o chapéu palha. O que é isso? 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 E essa corrida aqui Sério os problemas aerodinâmicos これは o quartowald e menos de uma semana difícil agora todo mundo ali é o seu like Todo mundo chega junto com a gente aqui na noite de hoje não vai dar tempo de todo mundo aliar são oito voltas ainda e constróiando olha aí o árbitro A Leite foi pro Moro É, aquele S Ele não tava mostrando segurança Metindo o carro ali o Wellington, né? Não parecia apresentar Ali um ritmo de segurança Toda vez que ele pegava e balançava o carro Tinha dificuldade pra segurar Pra corrigir o carro E algumas mortes inesperadas aqui Do Fulano, do Henderson E agora do Aleix Que vinha fazendo boa prova Vinha mais rápido ali E o careca E o lance da Ferrari Vocês conferem agora no borde do Henderson Tem mostrado o do Alisson Vamos mostrar aí a câmera dele Ele tava seguindo a Mercedes O Mercedes rodou na frente dele O que tem que fazer, né? Ah, tentou desviar ainda Ele tentou desviar ali Mas não deu Agora é o finalzinho de corrida O Andy preferiu botar o Macio Viu que o Delta era bom E olha só como é que ficou a corrida Pro Edmilson agora O Edmilson é o líder do campeonato Tem 36 pontos Tá em segundo com o pneu branco O Andy é o terceiro no campeonato Terceiro na corrida de pneu macio O Gasparotto tá tentando reagir hoje Com mais uma vitória E botaria ele com alguma chance De campeonato mesmo Não correndo em Mônaco Ele que fez barba, cabelo e bigode Lá em Imola 24 pontos O Edmilson tá fora O Alisson tá ali no bololô em quarto Esse quarteto mágico aí Vai dar o que falar agora, hein? Sem falar da galera Vindo de macio Nesse finalzinho Já estamos Já com a primeira corrida da semana Primeiro dia da semana Na noite Da semana E vamos encontrando Tudo isso de emoção Aqui na Espanha Olha só, hein? Que esperado Os pilotos agora Uma prova que tá Dando a cara da emoção Até agora aqui no Dicas E você Já se inscreveu na RPM? Inscreva Deixa o like Sendo puxado ali pelo safety car Esse finalzinho de corrida Que cria um suspense enorme Olha, o Elito Aleixo Eu tenho imagem também Da Aston Martin Do Elito Aleixo Mas ele distracionou, né? Tem muito o que fazer ali Morreu tentando A gente ficou me devendo aí A do Tito Porque o Tito realmente Não sei se ele gravou Ou deixou um boi Mas o Elito Acabou abreviando A sua corrida também Ele lançou aquele S Chato E eu posso dizer pra você que Já tava forçando muito No track limit, né? Em algum momento ali A coisa podia dar ruim pra ele E ele tava brigando com o Careca Tava muito próximo De passar o Careca Vamos ver se ele tava bem próximo E quando você fica próximo do outro carro Você pega um ar sujo Olha lá Fecha bem a câmera do cockpit Ó, entrou de quarta Volante muito virado Volante muito virado Carro pega a velocidade Não tem jeito É prejuízo pra Aston Martin Tá fora o Aleixo Agora eu quero ver esse final Você não deixou o like até agora A enquete 84% Tá dizendo que o KPS Vai ser a papelão O Furnan tá falando ali É sacanagem Esse salseiro no final Mostra que não acabou muito Fernanda A gente O que dizer Gente, o que Quer dizer O Luciano Escrito no intervalo Ah, é o tempo Intervalo de tempo Quer dizer que O tempo Dos outros pilotos Com relação Ali o de trás, né? É o intervalo Ali mostra Aquela coluna Mostra o intervalo de tempo Viu, Fernanda? Que aí ele está Quatro décimos Mas não importa, né? Por enquanto A gente tá com o safety car A gente já sabe Ali que o Edilus Tá colado nele Mas é a distância Dos carros em tempo Ali é um terço De um segundo Por exemplo Vou usar aqui Explicando as coisas Os mínimos detalhes Mas uma coisa é certa Olha, pra falar a verdade Fernanda Pra facilitar a sua vida Aqui, ó Vamos lá Fernanda Vai facilitar a sua vida Agora Vamos ver essa parada Aqui Ó, Fernanda É isso aqui Que importa agora Esquece o relógio O que é vermelho Tá rápido O que é branco Tá lento O que é amarelo É médio Entendeu? Vai andar mais rápido O que tá de vermelho É isso que vai acontecer agora É só isso que importa E aí você acha Que o Luciano Tá de médio Mas ele tem a vantagem Que tem um camponheiro De equipe dele Que é o líder Do campeonato de branco Tentando se defender Aí vai vir o careca de macio Que é o Andy Twist Ali em terceiro O quinto colocado O sétimo O oitavo O nono O décimo Todo mundo de pneu macio A diferença é grande agora Porque o carro leve Pra todo mundo E aí pega Que pega agora Esse final O Edmilson ainda caiu Da sessão Pra ajudar Isso pode ajudar O Gasparotto O Edmilson caiu Tá tentando assumir O carro antes da hora Isso pode ajudar O Gasparotto O Safety Car Parou essa volta Todo mundo alinhado Todo mundo na volta Do líder Só falta ali o Dead Que tá lá em décimo sexto O Barril tá uma volta atrás Agora ferve Agora o coração Tem drive-thru Ainda o careca Olha só Se defendendo Do Alitales Três segundos Ali o Ano Gabriel Oito segundos O Adriano Os pés de bola Igual toma posição também Vou te falar Rapaz Com uma parada O Edmilson agora Vai ter que segurar Essa ponta aí E o Luciano Gasparotto Pode complicar a vida dele Porque o pneu dele É mais frio O careca com macio Vem pra passar na reta Vem pra passar na reta O Williams Tá valendo São as quatro voltas Sinais Agora aqui no GP Da Espanha Barcelona É muita emoção No 93 Vem por fora ali O Williams Ainda se defende Edmilson Ele tem que pensar Pelo campeonato Não fazer a mesma bobagem Terminar bem pontuado Senão ele dá aqueles NC bobos Que ele tomou Lá no Clube 3 E aí Complica a vida O careca que ainda Vai pagar punição Ali com o carro da Haas Ele segura Pro Luciano Disparar Literalmente Disparar O Falvei pra ganhar A posição ali Tem Douglas Bolles Na briga Todo mundo brigando O Douglas Bolles Com dificuldade Esse finalzinho Pega fogo Agora esse final Olha lá Olha lá Alisson Tico Não sei se carregado Por alguém No lag Deu uma rodada O carro da Mercedes Um já foi Do quarteto mágico Um já foi Um já foi Foi pra décimo sexto Tico Depois tem esse sublime Daquele pancada Com a Ferrari Aí o Ed Ainda atrás O Edmilson É importante Ele passar Foi desclassicado Ali o Alisson Abandonou O Alisson Abandonou Estacionou E abandonou Ficou parado Atolou Atolou em cima Olha só Atolou na grama Ali o Alisson Alisson Tico Fim de prova O Mercedes Fim de campeonato Também Vocês correm a última O Edmilson faz Vigue-zague O Careca não gosta Ih rapaz Agora eu quero ver O que vai dar Isso aí Tenta evitar O máximo ataque Da Williams Careca tá na dele Tá pensando Que a Fórmula Índia Rapaz New Garden Ha 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 Valeu Vinicius Essa briga da Red Bull Vai ser boa A dobradinha da Red Bull Finalzinho De corrida Espetacular Uma das corridas Mais memoráveis Aqui na Espanha De começo ao fim Teve Alfa Romeo voando Teve largada bonita Teve disputa Trapassagem Carro lado a lado Quase uma volta inteira E agora esse safety car No finalzinho Melhor que bandeira vermelha Essa briga importa bastante Vai ser difícil Ali o Edmilson segurar Luciano vem pra vencer Mais uma Vai embora Red Bull de médio Anderson com 31 Edmilson com 36 É um ponto Só que diminui Não sei o quanto vale Ali segurar as pontas Da Red Bull Não pode vacilar Zé Nadimara Décima quinta Posição Dá uma escapada ali O cara é cagar Como é o décima quarta Mesmo pagando o drive Ou não precisa pagar o drive Não precisa pagar No finalzinho Acho que não Não sei não Acho que não E quatro voltas Precisa Quatro voltas Precisa pagar o drive Tenho quase certeza 25% Como gasta esse macio Ainda mais se superaquece Que o piloto Gera uma temperatura maior E tem confusão lá com o barril Barril O barril dando passagem ali Para os dois carros da raça É o Diógenes Deu um lagzinho ali na frente Do piloto Para o Gabriel Marela Um lagzão Na verdade Um lagzão Se defende o Edmilson Vai ter dobradinha da Red Bull Ou não Ele vai fazendo Zing Ih rapaz Fazendo zigue-zaga ali Para fugir do vácuo da Williams Agora na reta Não tem como pegar Vai ser muito difícil Final de corrida Para lá de maluco Eles vão para abrir Ainda penúltima volta 40% de bateria O Edmilson Só 12 o careca Para a dificuldade do careca Exatamente a bateria Gastou muito E o Douglas Boles Atrapassado ali pelo Fall Na reta Está correndo por fora Ali o Mário Márcio Spiller Fez a manobra Você acompanha a batalha Envolveram o ano Gabriel Agora nessa posição Sendo ultrapassado Pelo Gabriel Marela Na imagem Ali do wipe A gente tem aí A das disputas Nosso OBS Deu um lagzinho aqui Mas voltou Caiu e voltou Tudo certo Espero não ter perdido a gravação Bom Veimos a briga ali Da segunda posição Ainda no final da prova E não foi aquilo Que a gente esperava Os pilotos colocaram macio Mas o gap não foi bom Gasta muito rápido Esse macio aqui Na Espanha Olha o chapéu Deu um lagzinho ali Com o Diógenes Pelo jeito Dois carros da Tauri Ali se estranhando O Gabriel Marela Foi lá pra trás Da Aston Martin Lagzinho Lagzão Na mesma curva E aí o décimo segundo lugar É o Adriano Trilox O Adriano Gabriel Houve um toque Agora da Edmilson lá Houve um toque Ali entre eles O Andy Careca Vem tentando a manobra Pra cima da Red Bull Eles abrem A última volta Agora sim Vem pra avançar Enquadrou Era o momento certo Porque sabe que depois Só tem uma asa móvel curta A Red Bull ainda insiste Vai ser interessante Edmilson atacar Chega o Mário Márcio Spinner também Dá o Farromeu Vem pra dividir por fora Engolir da Red Bull Passar o Farromeu por dentro E pega a Zebra E nada Num susto Ali ainda evita O Douglas Bolles O incidente E acaba gerando Uma série de problemas Ao pegar a Zebra O Farromeu Que susto O Edmilson Pode ter visto O campeonato dele Indo embora Que loucura Que loucura Que foi esse lance Pra quem torce Pra Red Bull Pra quem torce Pra Red Bull Com certeza Foi de infartar Olha só amigo O Farromeu Chegou muito rápido Gastando toda a bateria Veio pra Fazer ali A manobra por fora Só que aí por fora Ficou Faltou espaço Não tinha como brigar Com a Williams Ele pega um pouco Da Zebra Roda a dianteira Rodopiou O Douglas Bolles Desvia no susto Que susto Enquanto isso Gasparotto Terceiro setor Pra Legenda Fernanda Vem contornando Vem pra trazer Com carinho Agora o carro Da Red Bull Na imagéria E também No board Pra cruzar a linha E receber a quadriculada Pra vencer A sua segunda corrida Da temporada Luciano Gasparotto Cruzar a linha E vence Pela Red Bull Ele tá na briga Pelo campeonato E fica com o segundo lugar Em mais uma grande prova Aqui na Elite 3 Pegando fogo E mais Mais ainda Tem Brasil ainda Pra fechar Com chave de ouro É festa da Red Bull 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 E aí a festa da champanhe, vamos daqui a pouco para a entrevista dos pilotos. 200 minutos lá na Twitch, fazendo a nossa transmissão de câmera 2 entre o treino e a corrida 23. 1,20.219 foi o tempo da Alfa Romeo, do FAO, conseguindo um ponto extra nesse finalzinho de corrida. Vamos pegar o resultado final, rapidamente, e trazer aí a voz dos pilotos nesse final de corrida. Que corrida, mas que corrida divertida que foi essa corrida hoje aqui do Elite 3. Ah, que nem para todo mundo, né? Claro que é um, mas ele quebra. Aí, garoto. Seleção aqui do resultado final. Vamos ver se eu consigo pegar a tempo aqui. Agora sim, classificação aí final com o Luciano Gasparotto. Pronto, Anderson Oliveira em segundo, Edmilson Santos em terceiro, Marcelo Costa, o quarto. Olha o Marcelo, ainda terminou em quarto. Em quinto, o FAO. Depois o sexto, Douglas Bones. Em sétimo, Diógenes, o oitavo, o Igor Galeno. Chapéu Palha, o nono, Gabriel Varela. Luiz Ropos, o décimo. Décimo primeiro, Alexandre Figueiredo. Décimo segundo, Tito. Tiago Leonel, décimo sexto, melhor, décimo terceiro. André Machado, André Careca. José Naldemar, o Dede, décimo quarto. Adriano Gabriel, décimo quinto. Décimo sexto, Cleber Barril, décimo sétimo. Não terminou a prova. O Ayrton Leixo, Felipe Funandes, Chito, Anderson e Edson Alisson. Quando eu quero, quando eu estou com pressa, o jogo fecha rapidinho. Estou desesperado aqui para pegar, estou culpado aqui. O jogo fecha rapidinho o resultado. Hoje está tranquilo, deu para pegar o print aí e passar a classificação final. Bom, vamos subir a ventia e vamos lá para a entrevista dos pilotos. Olá a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1 no abril. Mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Aí pegando a classificação final do Qualy e depois ali as vinhetinhas aí para levar até o grid. E largado o replay transmitido aqui também no Discord para os pilotos. Vamos abrir o microfone para bater esse papo com eles. Fernanda Gracena ali, parabéns amor, parabéns aí Luciano Gasparotto. Hoje tem, fora Gasparotto, correu duas, ganhou duas. Você está certo, valeu aí Engenheiro F1. Enquanto a gente se prepara aqui para que os pilotos se acomodem para falar com a gente. Grande prova hoje, Luciano Gasparotto. Acho que os momentos certos de paradas ali de Safety Car ajudou também na estratégia de corrida. E eu faço ali uma pergunta, faço seus agradecimentos, conto um pouco da prova. Você achou que daria realmente para segurar ali os carros com pneus mais novos? Ou a queda da Edmilson antes da relargada pode ter ajudado a você não sofrer pressão aí dos demais? Boa noite, Zaka. Boa noite a todos aí. Parabéns, pessoal aí. Sobre a corrida, o Qualy foi bem, ninguém me atrapalhou no treino. Nossa, no treino estava difícil. Não consegui fazer nenhuma volta limpa. Aí eu consegui fazer uma volta limpa. Eu pensei que eu tinha economizado no pneu vermelho do Qualy, mas eu não tinha. Aí naquela hora que deu o segundo Safety Car, eu ia colocar um vermelho, mas estava usado. Eu falei assim, mas o vermelho usado não vai render. Porque vai dar muita volta no Safety Car. Ele falou assim, vou colocar o amarelo. Vou arriscar com o amarelo. E o... E o Safety Car, na hora que o Edmilson não entrou no Safety Car, eu falei assim, ah, ganha a corrida. No primeiro Safety Car. Se não der mais Safety Car, ganha a corrida. Porque eu falei assim, vou fazer um ritmo bom para aumentar um gap, assim, para... Se tiver outro Safety Car, eu também entrar, né, para trocar o pneu. E deu certo a estratégia. Aí... Agora no finalzinho ali, eu não sei, cara, se eu ia conseguir. Porque o... É Alex o nome dele, né? O cara da... Da Mercedes estava andando muito ali. O bicho estava... Estava rápido, hein? Tanto que na largada ali, ele me passou ali que... Não, foi o Edmilson, né, que passou. Ou foi ele? Não, foi ele. Foi ele que passou. Ele estava com o carro muito rápido. E eu não estava... Eu estava com medo de rodar, porque... Esse circuito é muito, muito foda. É, você não percebe, né, na câmera do cockpit, você não percebe facilmente quando vai distracionar. Eu treinei bastante ontem. Aí você está fazendo a curva, você tem que pegar a tração, né? Tem que pegar a tração. Totalmente seguro. O carro estava presinho. Mas, meu, você deu uma errada no traçado, você roda. Você roda, exatamente. Pista é larga e você acha que pode abusar. Pega uma parte sem aderência, é isso mesmo. Mandar um abraço para alguém? Vou mandar um abraço aí para o FUNA, para o pessoal da ZR, lá o Bruno, o Maurício Benetton, o Stringheta, todo mundo lá da ZR. E um abraço especial para a Fer, minha esposa aí. Valeu, então, um abraço aí para o Luciano Gasparotto, Anderson Alves Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo aqui às entrevistas do Dicas. Olha, eu já vi o Edmilson entregar a paçoca muitas vezes, mas hoje ele jogou duro, fez as defesas dele, tentou tirar o vácuo ali. Sabia que era difícil segurar o seu carro, mas pensou no campeonato. Então, ele sai com uma vantagem aqui no campeonato. O Luciano precisaria fazer um resultado muito bom para poder brigar pelo título. Corre por fora. Mas, Anderson, acho que a corrida valeu hoje. Uma corrida bem inteligente, em termos de estratégia, com o safety car ou não, de raciocínio rápido aí dos pilotos. Acho que o Brasil promete, hein? Tá me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite. Primeira vez estar no pódio aí com a galera. O Luciano também anda demais, o Edmilson também anda demais. Na largada ali, eu consegui sair mais rápido que o Gasparotto, né? Mas aí fiz a burrice de pegar aquele... aquela tartaruguinha ali na chinquênia e fui lá para trás. Aí comecei a remar de novo, comecei a subir posições, aí rodei de novo. Então, essa pista, para mim, é um desafio. Nunca consegui muito bem nela. O que me salvou bastante aí foi o safety car, né? Me salvou bastante aí. No final, eu falei, meu, vou para o vermelho, vou para o tudo ou nada. Só que eu pus o vermelho usado, né? Já estava com 8%. Quando relargou, eu já estava com 13%. Aí eu já não falei, mano, vou para o tudo ou nada. Eu só... Acho que o Edmilson estava com o setup com mais asa, né? Porque na reta eu não buscava mais nem a pau. Eu podia torrar tudo, né? Onde eu encostava nele era sempre no terceiro setor. Então eu sabia que, devagarzinho, pressionando ele no terceiro setor, ou ele ia errar, ou eu ia sair muito forte, né? Porque eu estava sempre conseguindo sair mais forte que ele ali. E na última volta ali que eu passei ele, né? Ele errou, né? Ele tracionou um pouquinho de traseira e eu jutei forte, né? Tanto que eu até tirei um pouco o pé para não bater na traseira dele. E aí eu consegui passar, né? Mas, puta, não esperava esse P2, né? Mas, puta, até cansado aqui. Mas, muito bom. Valeu, galera, torceu por mim. Tinha uma galera me mandando um monte de mensagem no YouTube lá, vendo minha transmissão. Mas, boa corrida. E parabéns aí, Luciano, pela vitória. Luciano, se eu não me engano, o nome dele, né? Isso. Gasparoto. Parabéns aí pela vitória. E o Edmilson também, pilotou demais. Olha, quando a Fernanda deixa, ele está sempre on. O Edmilson teve um susto muito grande na largada lá em Imola, mas conseguiu aí, o Careca conseguiu fazer boa prova hoje aqui no GP da Espanha. E não era só asa, não. Era bateria. O Edmilson tinha três vezes mais bateria e nem precisava usar tudo para se defender ali. Muitas vezes. E isso fez muita diferença. Jorginho, boa noite. Boa tarde. Bom dia. Como é que é? É bom dia, hein, Dior? É bom dia. É boa noite. É boa noite. O Fuso é diferente, né? Tem uma hora a menos, mas ainda é boa noite ainda. Segura um pouquinho aí, Marcel, por gentileza. Eu sempre deixo a Diorginho por último, mas hoje não. Teve uns lag monstros nessa curva 4 que a gente está passando replay ali. Não sei se era só seu, do Galeno também, com o Barella. Desculpa, Diorginho. Eu tento me esforçar em não mostrar você na transmissão. Eu faço de tudo para boicotar você, mas quando eu pego, é para derrubar mesmo. É para derrubar mesmo. Embora você conseguiu salvar o carro em todas as vezes que se tracionou. O que que era? Era acertar por falta de treino ou está acostumado com a Beta? Não é nem falta de treino. É querer pegar na Zebra mesmo, onde não é para pegar, né? Ali naquele pedaço, acertou a Zebra ali e o carro não segura. É uma das diferenças que eu percebi do Beta, que a Zebra você está conseguindo atacar bem mais e não está tendo essa distracionada louca que tem no 22. E, Zaka, antes daquele primeiro safety car ali, na volta do safety car o meu jogo simplesmente travou. Fechou, não conseguia fazer nada. Tive que reiniciar o game. Quando voltei, aí começou a putaria da porcaria dos lag de novo. O Barella estava me contando aqui agora, quando eu estava disputando ali com o chapéu ali. Eu até pensei que eu e ele estava lagado, mas era só eu, pelo que o Barella falou. Eu toquei nele e rodei também. E acabei que depois recuperei a posição, porque o meu pneu acho que estava rendendo mais o amarelo em comparação ao vermelho, pelo desgaste rápido dele, né? Acho que eu fiz certo em não colocar o vermelho na hora que eu parei. E consegui trazer o P7 e o carro saiu inteiro, graças a Deus, nessa corrida. Deu certo, deu certo a estratégia. Quer mandar um abraço para alguém ou é o Diogenes? Ah, mandar um abraço para a galera aí do Dicas, né? Que essa semana vai ser pegada aí junto com a corrida. E vamos que vamos que o 23 já está na mão, Zaque. Ah, certo. Mário Marcio Spiller, falar em pegar a Zebra, você não tinha pista? Quis pegar um pouquinho da Zebra ali e rodou bonito ali. Ah, rapaz, acho que não passou um filme na sua cabeça ali naquela rodada, hein? Fala, Zequinha. Boa noite, boa noite, pessoal. Não foi Zebra não, cara. Eu recebi um toque ali por trás, por isso que eu rodei. Eu acho que, é, depois eu vou ver na minha câmera spec e não aparece, não. É, não, depois, realmente, naquela câmera da TV, né? Não sei, cara, a câmera não estava difícil de ver. Mas, pô, foi divertido para caramba a corrida. Tive uns probleminhas aí. Depois eu perdi o ritmo, comecei a perder os pontos de frenagem aí. Mas recuperei, os safety cars ajudaram um pouquinho. E estava me divertindo bastante aqui naquele finalzinho. Foi muito maneiro. Maravilha. Só o farro meu, ela alça a voo também? Ou só o do companheiro? A do companheiro? Eu não entendi. A sua alça a farro meu, ela também voa assim? Ela decola? Não, eu nunca experienciei isso, não. Então, depois, se assiste a transmissão, você vai ver o que aconteceu com o título da alça a farro meu. Hoje aqui, a gente viu um momento de cavaladas aqui na transmissão. Valeu. Beleza. Abraço. Marcel fez três corridas hoje. Fez a das 20 e das 22 e a das 22, né? Porque foi lá pra frente, ganhou um monte de posição, voltou, deu um safety car. Entre um safety car e outro, mudou o filme, né? Mudou o mapa de motor aqui do carro, praticamente, né? Não, foram, acho que, quatro corridas. Na primeira também teve uma confusão ferrada. Tava em segundo, rodei. Mas nessa agora, foi bem movimentada. Meu jogo fechou no início. Cheguei no qualio atrasado. Quando abriu o qualio, fui aquecer o pneu, tomei um ANC, né? Aí, larguei em penúltimo. O San Anguano foi penúltimo. Aí, na largada, eu disparei na frente. Eu acho que eu já tava em oitavo, na primeira volta. Fechando a primeira volta. Aí, nessa, eu não entrei naquele primeiro safety car. Cometi um erro. Tava na sétima volta, né? Achei que fosse ficar muito cedo e o pneu branco fosse ficar muito ruim no final. Aí, nessa, acho que foi na relargada. Ah, foi na relargada. Fui na relargada do safety car. Tomei aquela atravessada ali que acertou o FUNAN. Aí, acho que foi nesse lance aí que você tá falando que dá o FUNAN que voa, né? Aí, nessa, eu tive que entrar no boxe e fui pra último. Fui pra último, 20 segundos atrás do penúltimo e fui correndo. Correndo atrás do prejuízo. E, quando deu aquele safety car, já tava em oitavo. Aí, deu pra dar uma recuperada. Acho que depois do safety car, eu fiquei atrás do FAO. Fiquei seguindo ele um tempo, aí um carro atravessou na frente dele, teve que sair e eu ganhei duas posições. Então, foi, apesar de tudo, né? Foi o quarto lugar, pra mim, tá ótimo. É, tá aí. Até porque, com o Gasparotto e o Edmilson e o Andy andando bem, né? Mais que quarto lugar, seria um pouco difícil. É, eles já andaram muito... O Andy é novato aqui, né? Mas o Gasparotto e o Edmilson sempre andaram em muito grid rápido, né? Então, às vezes, você pensa... Poxa, esses caras não estão ali brigando por vitória. Mas é por causa do grid que eles, às vezes, estão. Eles ficam largando mais atrás ou optam por estratégias diferentes. Ou uma rodada em si. E, às vezes, num grid, quando tá mais na cara deles o tempo, né? E você anda mais tranquilo aí na frente. Você vai travar menos rodas, você confunde... Você não precisa forçar tanto. Isso aí é pra todo piloto. Pra mim, também, é assim. Eu tô num master, eu jogo tranquilo. E acabo indo melhor, às vezes. Mesmo sem assistência. Eu vou pro cockpit e vejo os caras que estão mais rápidos que eu. Fico tentando forçar, eu vou errar. Se eu não forçar, eu tento sobreviver e ganhar a posição de quem roda. E vai do processo, né? O piloto, em pouco tempo, ele perceber que ele vai encontrar o adversário, às vezes, muito rápido. Que é difícil de bater. E adversários que é mais inconstante. Quando você pega esse feeling aí, às vezes, dá pra acreditar. Até no finalzinho, igual o Marcel. E pode dar sorte com esse safety car no final. Que foi um fortuito safety car. Porque ninguém tinha rodado naquela curva. É uma curva que todo mundo roda. E o Ayrton Leixo, que tava ali numa perseguição, pegando ar sujo. Em algum momento, ali, com o volante virado. Rodou, bateu e chamou o safety car no finalzinho da corrida. De uma forma muito fortuita. Aí, bota todo mundo na corrida. E, no fim, ainda, todo mundo com o pneu usado. E tá aí um detalhe interessante, né? É guardar um joguinho de pneu. Embora eu ache o jogo meio bugato. Você guarda o jogo de pneu, daqui a pouco você aparece lá. Tá com o pneu usado. Não faz sentido nenhum. Mas, é... Acho que guardar um pneuzinho macio pode ajudar a ir pro instinto final, sim. Embora, pra começo de corrida, o macio realmente não rende muito, não. Bom, valeu, Marcel. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pro meu irmão que tava assistindo, Clay. Abraço pro meu irmão, Clay, também. Já comprou o Fórmula 1 pra você? Ele? Não, não, ainda não. Eu tô pensando aí quando que vai ser isso. Esperar baixar, esperar chegar na faixa dos cem reais. Ô, Clay. Ô, Clay. Solta a mão aí, Clay. Só acompanhar esse papinho de que... Ah, um pouco pro meu irmão. Passa aqui, transmissão. Ô, solta a grana. Tem que investir. Valeu, então, Marcel. Abraço. Valeu, Zaca. Abraço. Valeu, Mário. Valeu também, Gasparuto. Valeu todo mundo que veio pra entrevista aqui. Os pilotos que não vieram também. Parabéns pela corrida, que foi bem divertida. E os acontecem, a gente tem que levar... Essa rodada da Mercedes. Essa primeira vez que eu vi a Mercedes, realmente funcionou. Largar o pod zero pro side pod ali. Funcionou a Mercedes, pelo menos, voltou pra pista ali. Mas eu não sei, não sei, vai ficar muito rápido. Bom, vamos com amanhã aqui pela RPM Spots. Pra você que ativou o sininho, que é inscrito aqui do canal, do Matheus Samuel, da RPM, vai receber já a notificação ali da transmissão de amanhã do Master com César Luiz Chuticão narrado. Pra você que não ativou o sininho, mas que acompanha a gente lá no Dicas, vai receber um direcionamento de canal também, um ride, né? Que o pessoal chama, já aqui pro Grid Master. E pra você que acompanha a transmissão também até o finalzinho, também vai receber a notificação aqui. É só ser inscrito. Se você curte, realmente, as transmissões de Dicas F1. Se você fica de tocar e aí não se inscreve, viu, dono de liga, narradores, comentaristas, porque a gente sabe quem é inscrito e quem não é. Dá pra ver lá a listinha de quem é inscrito no canal. Aí vai perder essas transmissões de Dicas, vai pensar, ó, o Dicas acabou, foi excluído o canal, banido. Não, estamos essa semana aqui pela RPM Spots, mas quem ativa o sininho com certeza vai estar com a gente aqui. Pode ver que é quase sempre as mesmas carinhas de sempre, aí se divertindo com a gente aqui hoje. E foi legal. Amanhã é dia de eu vir pra pista. Eu nunca treinei quatro horas pra uma pista como eu fiz lá na Espanha. Se eu treinei certo ou não, vou saber amanhã. Provavelmente eu não treinei certo. Mas o suficiente, pelo menos, pra tentar ser constante, ver o que eu podia fazer na prova com relação aos adversários. É muito ruim você correr sem saber o que vai acontecer na corrida. Desgaste, peso, qual o ideal, setup, se é o certo ou não, se você só copiou e aí tem que ficar se adaptando. Pontos perigosos da pista. Porque você pode treinar o quanto for nesse jogo. Ainda assim, você vai pra uma prova. E essa prova vai ter safety car, vai ter bunk, vai ter bandeira amarela, vai ter cara caindo na tua frente, vai ter piloto redecolando, vai ter tudo. Isso que é legal. Se fizer duas provas, você vai ver que... Vocês viram na Fórmula 1, né? Dois eventos no mesmo GP, são totalmente diferentes. Cada corrida é uma história. Isso é muito importante de a gente ter consciência. Que se você treinou, não adianta ficar doendo a cabeça, como se fosse agulha na tua cabeça, sem ser acupuntura, no sentido de, ah, meu Deus, treinei. E agora chego lá, minha corrida número 1, uma volta. Treinei, joguei, me diverti, troquei ideia, xinguei já lá mesmo, quando rodava com o carro. Agora vamos ver se eu vou rodar na pista amanhã, ou vou bem. Tô de olho. Acho que não tenho tempo pra pódio, mas grid, cockpit, tudo pode acontecer. E os pilotos podem acabar escapando, rodando, porque é bem mais difícil. Eu não digo que essa pista é mais difícil, no sentido que ela não tem muro, como o Singapura. Mas ela é muito difícil, porque você tem que pegar o limite do traçado o tempo inteiro e você não enxerga. Você não enxerga algumas descidas, como a curva 5. Você não enxerga o track limit. Você não enxerga. Você não vê a roda pegando ali. Teve um lance lá que eu passei da chinquene, lá que eu anulei e eu falei, ué. Aí fui ver, realmente tinha anulado. Câmara do cockpit tem de longe. Você vai saber se você tá indo certinho ali na linha branca. E aí, na hora de dividir espaço também, é muito divertido, mas muito mais lento também. Então vamos aguardando novidades aí. Como eu disse, quem quer participar da Rifa, aproveita pra dar seu palpite lá no grupo exatamente para o Fórmula 1 2023. E em breve a gente traz mais novidades aí da próxima temporada 30 aqui do Cura. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, pra mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube.